Enrolou, o Robinho tomou e o Dani conseguiu impedir que a bola chegasse até o Arrascaeta. Se chega, meu amigo, o Arrascaeta sai na cara do gol. Olha o Keno, bela jogada lá pelo lado esquerdo e a falta, né? Uma falta mais dura lá pelo lado esquerdo, o Sandro Meirahit conversa lá com o Lucas. Isso até que podia ter pintado um cartão amarelo, o Lucas vai no corpo do Keno, ele é driblado, repara, olha só no replay. Já era pro Lucas, aí ele vai nas pernas do Keno e faz a falta. Mais uma vez aí de jogar a bola pra área, Bruno Rodrigo e Manuel são fortes no jogo aéreo. Veja aí a imagem da nossa câmera colocada dentro do gol. Olha o descanteio cobrado pro Manuel que cabeceou pra fora! Estava livre o Manuel, capitão hoje da equipe do Cruzeiro. Observe como o Cruzeiro puxou bem a marcação e o Manuel ficou livre ali pra cabecear, mas errou o alvo. Que chance teve o Manuel no estilo! Abriu na direita com o Léo Moura. Olha como o time do Cruzeiro mais fechadinho agora. João Paulo faz o lançamento buscando o Grafite. Que bolão pro Grafite! Ele limpou, bateu pro gol, Rafael! Rafael conseguiu defender e na sequência a zaga tirou! Grafite teve a chance de fazer um a zero e na sequência a falta! Por muito pouco, Santa Cruz do contra-ataque não conseguiu fazer um a zero. A jogada no meio, Santa Cruz escolhendo as vezes as jogadas mais difíceis, né? Pequeno, tem o Alain aberto pela esquerda. Alain lá pelo lado esquerdo fez o cruzamento. A bola passou, chegou no Léo Moura na trave! Léo Moura chutou, a bola explodiu no travessão do Cruzeiro. Por muito pouco, Santa Cruz não fez um a zero. E agora o Cruzeiro vai para o contra-ataque. Você vê aí o Robinho, abertura pela direita. Sai o Cabral dali com o Arrascaeta. Mais à frente ele tem o Rafael Sobis. Vai na jogada individual, Arrascaeta joga no meio com o Rafael Sobis. Abriu muito bem, boa bola com o Edmar. Encarou a marcação, conseguiu limpar bem e jogou no meio. Rafael Sobis girou, bateu pro gol! E a bola passa por todo mundo e sai lá do outro lado em lateral. Pegou mal na bola o Rafael Sobis. Observe outra vez a boa jogada do Edmar. E a conclusão do Rafael Sobis, que não foi nada, nada legal. Premier Futebol Clube de Milão. Não é simples, sucesso na Europa. Mas ele tem as ferramentas necessárias pra isso. Olha o cruzamento pra Águia. Luan Pérez tirou, olha a sobra, o chutaço na trave! Gol! Golaço de Robinho! Robinho do Cruzeiro! Uma bomba de fora da área, um lindo gol no Mineirão. Pra enlouquecer o torcedor do Cruzeiro em todo o Brasil. Olha só o cruzamento, a defesa afastou mal. E aí o Robinho pegou um chutaço, a bola explodiu na trave, foi pro fundo do gol. Que golaço de Robinho! A gente já fica na expectativa agora, eu tenho certeza, você aqui pra bolinha, né? Porque o jogo aqui não dá pra desgrudar, não. A Rascaeta pelo lado esquerdo, Águia tá na grande era, pedindo bola pra ele. Águia! Águia! Gol! O do Cruzeiro! Ramon Águia! O Cruzeiro faz 2x0, muita festa em campo, muita festa em campo dos jogadores. Olha o vacilo da marcação do Santa Cruz. Primeiro tempo, Santa Cruz muito bem na marcação. No segundo tempo, mais vacilante. O Cruzeiro aproveitou com a Rascaeta. Águia se posiciona muito bem na área. Teve sol...